Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Hoje nós vamos rezar juntos o número 450 do Diário de Santa Faustina, que vai nos dizer assim. Não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida pela glória do meu Rei e Senhor. Não deporei a espada até que me chame diante do seu trono. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é o meu escudo. O inimigo é que deve ter medo de nós, e não nós do inimigo. O demônio vence apenas os orgulhosos e medrosos, porque os humildes são fortes. Nada perturbará nem intimidará a alma humilde. Que interessante hoje o que nós acabamos de ouvir aqui, nesse trecho do Diário de Santa Faustina. Ela que em tantos momentos aqui, e você também já pôde perceber isso, ao longo desses programas, onde temos refletido cada dia um número do Diário. Quando olhamos para Santa Faustina, encontramos nela uma mulher de fé, uma mulher que sempre confiou no coração de Jesus. Mas aqui nesse trecho, ela se demonstra, se apresenta a nós como uma mulher forte, alguém que não tem medo de lutar, de enfrentar o medo, inclusive enfrentar o demônio e as suas tentações. E hoje, ela com o seu testemunho, nos impulsiona também a lutar, diante de qualquer desafio ou situação que estejamos vivendo. Com um coração cheio de confiança no Senhor, e que o testemunho hoje de Santa Faustina possa realmente nos encorajar. E que não esqueçamos que aquilo que nos faz fortes, aquilo que nos faz vencedores, ou até mesmo encorajados para seguir adiante, para lutar diante dos desafios, diante dos problemas, diante das provações, é a humildade de coração. Por isso que ela diz aqui, nós não devemos ter medo do inimigo de Deus, ele que deveria ter medo de nós, desde que sejamos humildes. O humilde é forte, diz aqui Santa Faustina. Peçamos então esta graça hoje ao coração de Jesus, que quebre em nosso coração todo orgulho, todo medo, todo medo, e faça de nós semelhantes ao coração dele, manso e humilde. Porque assim seremos fortes, para enfrentar o mal, para enfrentar as dificuldades, as provações, sem desanimar, como ela mesma nos incentiva aqui. Que Deus abençoe você, obrigada pela sua companhia. Não podemos terminar este programa sem fazer a nossa oração, dizendo juntos, Deus abençoe você, que a graça de Deus acompanhe e alcance o seu coração.